O que é isso, gente? Rapaz... Oxe, meu pai chega e joga uma caixa com o Dona de Sobre. O que é isso, gente? Nossa Senhora. Ih, até para cima. Tem um negócio aí, não pode vir aqui. Mandaram entregar? É, falou do cara que ligaram, acho que é o nome do senhor. Tá ligando, não sei quanto tempo. Não responde. O homem tá até bravo. Como que tu faz isso com o nome? Rapaz, deixa eu chamar o vô. Deixa eu chamar o vô para o vô ver aqui. O que vai ser isso daqui? Hein, vô? Você tá fazendo o que aí, vô? Tá fazendo uma pombinha aí, o trem todo? O arroz da pombinha? Vovô? Vem ver o tamanho da caixa que chegou para você. de presente? Não sei, tem que abrir para ver o que tem lá dentro. aí, vamos ver. Uma caixa... Pode deixar aí. O que que depois eu vou almoçar? Você vai almoçar? Você vai... Dá para as pombinhas. Você não vai comer aquilo ali, não, né? Não, eu não vou comer. Se comer isso aí, eu... Só faltava, né? Não vai comer. Você falou que ia almoçar? Falei, oxe... Só faltava, né? O correio que trouxe. O tio Liscardo que tá por dentro. Eu não sei de nada. Vê isso aí lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom.